Alguns assuntos aí que são relativos ao fornecimento de energia elétrica ficaram represados até que viesse ao programa e nós recebemos aqui hoje o representante da empresa, consultor de negócios da CPFL, Júlio César de Oliveira, para falar sobre essas questões que vão desde a tarifa, a conta que não chegou, até muitas interrupções seguidas que tivemos dias atrás, alguns assuntos então nós vamos tratar aqui no programa, gerados a partir de vocês, que são nossos ouvintes, telespectadores, que pediram já vários dias, mas na verdade hoje que nós conseguimos essas respostas e graças a gentileza do Júlio César de Oliveira que está com a gente. Bom dia Júlio, tudo bem? Bom dia Daércio, tudo bem? Bom dia Alberto também, bom dia a todos os ouvintes. Feliz amor pra você, a família, pra todos aí, viu? Pra vocês também, todos os moradores aqui de Matão. Está acompanhado do... Marcos Vinicius. Marcos Vinicius, que também é da CPFL, que está aqui acompanhando, obrigado. Marcos, deixa eu começar aqui... Ah, vamos começar porque depois vem a parte aqui, não é o número de pessoas que reclamaram que é essa questão das contas. Mas antes disso, dias atrás, tivemos dias seguidos por sinal, em que a energia era interrompida aqui numa região, mas assim, sistematicamente, às vezes cinco, seis, sete vezes, numa única hora, por exemplo, e voltava e voltava e as pessoas preocupadas vai queimaram, vai queimar algum eletrodoméstico meu, enfim... Sem que se soubesse exatamente por que, tecnicamente, o que é que o setor técnico lá diz para estas interrupções? Bom, nesses dias, né, de ocorrências, a CPFL, ela faz, de fato, as inspeções na rede. Então, por sequência, a gente teve, acho que uma interrupção maior aí, acho que foi ontem, ou antes de ontem de madrugada, que foi por causa de uma linha de transmissão, mas essas sequências que você disse aí... Que foram dias anteriores, foram, assim, dentro de uma hora, sete, oito vezes, assim, em seguida. É, existem opções na CPFL, tá? Ou a gente pode fazer manobras para o cliente não ficar sem energia, e aí ele pode sentir esse pisca, né, ou então também ele pode, dependendo da situação, é algum abarroamento, ou árvore, essa situação aí a gente não tem, posso detalhar depois e passar para vocês, mas essa situação de... essa sequência, eu posso depois puxar esses dados. Mas, de fato, hoje existe uma situação que a gente chama lá de self-healing, aonde se existe algum problema num determinado espaço do município, a gente consegue manobrar automaticamente, e aí o cliente pode sentir esse pisca aí. Tá, mas aí é uma situação mais eventual, né? É quando acontece algum problema numa região. Interessante observar que naqueles mesmos dias aí, desses cortes aí sistemáticos, não era um pisca, a energia voltava por cinco minutos e caía, depois voltava por mais um período e caía, e assim foi numa determinada região aqui, que seria o capital da Baronesa e Pes, aqui, Benaz, essa parte aqui, inclusive, não é muito longe daqui. E por coincidência, bem em frente aqui, o Felipe saiu daí agora... Ah, ele tá na outro estúdio lá em cima. Hã? É, tá, ele foi acertar lá o outro estúdio do ar lá. Mas eu precisava dele aqui passar depois só para ilustrar com essa imagem desse vídeo aí. Não, espera ele voltar lá, depois eu mostro aqui para o Júlio. Mas essa demanda, eu acho que eu sei qual que você tá falando, que era na avenida aqui. Uma bola de fogo na rede? É, nós já fizemos... E ela corria e... Isso, essa, tecnicamente, para explicar aí, nós já fizemos o acerto, né? Tanto que não ocorreu mais. É uma situação de uma chave, né? Tecnicamente, é uma chave que tava com algum problema. Eu recebi uma demanda, inclusive, aqui de vocês mesmos, não sei se foi o Felipe, se foi o Alberto. É porque foi bem em frente aqui. Isso, mas já foi sanado, esse já foi sanado, foi um problema pontual, aonde já foi sanado. Eu vou trazer aqui uma questão. A gente nunca traz problema da gente para o ar, porque o programa não é nosso. O programa é do ouvinte e tudo, eu acho que é um chato esse negócio de falar de coisas pessoais. E nem é muito pessoal, é de um bairro inteiro, ou proximidades ali, que constantemente vê aquela... É banana que chama aquele troço, que desarma lá? É, como é conhecido, né? É como se fosse um fusível grandão aí, né? Outros chamam de banana, sei lá o quê. E é muito comum que aquilo desarme, né? Eu acho que para proteger a rede, eu imagino. Mas, rapaz, para a CPFL chegar ali e armar só aquilo, que é uma coisa rápida, o que o Felipe vai com o varão lá e engata ele de novo. Eu já vi sete, oito horas. Você liga, não sei para onde que é o 0800 lá, e até isso tudo percorrer aí um caminho que eu não sei qual é. Julho do céu, demora horas. E quando o cheito, por exemplo, na unidade local, eu imagino que quando chega ele, ele é breve para ir lá e restabelecer. E com um equipamento lá, uma vara, algo assim, não sei como é que chama aquilo, ele vai lá e pronto. Por que que é tão demorado, por exemplo, uma coisa tão simples assim? É, aparentemente parece simples, viu, Dércio? Mas, na realidade, a gente precisa percorrer a rede para achar qual que é o problema. Por que que existe, então, por que que existe... Das reclamações feitas, e como as pessoas já estão acostumadas com o mesmo poste, né, vamos dizer assim, nesse caso específico, é identificado na reclamação, olha, na rua tal, 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 tá desarmada a banana aqui. É, mas ela desarmou por algum motivo. Ah, tá, entendi. Então, nós precisamos saber, é a mesma coisa hoje, vamos pensar no âmbito menor aí, uma residência. O disjuntor, ele caiu, né, lá na frente, lá no postinho do cliente, que é uma chave nossa na rua, que é a proteção. Por algum motivo, desarmou o disjuntor. Entendi. Então, se desarmou o disjuntor, a gente precisa saber, porque a hora que você vai ligar de novo vai... Se você ligar de novo, ele desarma. Vai desarmar. Tá, tá. Então, talvez aí a gente precisa percorrer a rede, achar o problema... E é por isso que demora. Porque a sensação de usuário é de que entre ligar para o 0,800, como você é, onde é, Campinas? É, Arara, para. Aqui? Sim, pertinho. E até que a sensação das pessoas, por não saber desse detalhe que você está falando, é de que a comunicação é demorada. Não, não. Mas que ao chegar para o técnico, ele vai rapidamente resolver. Rapidamente, e tem muitos problemas que são automatizados. A gente resolve problemas automatizados. Por exemplo, lá de Campinas, o nosso centro de operação, ele consegue detectar um problema, ele consegue, não precisa encaminhar uma equipe. Ele consegue resolver o problema automatizado. Então, não é essa a questão, tá? É muito bacana, até legal a sua pergunta, o seu questionário. Para o pessoal entender. Então, muitas das vezes, a gente precisa ver onde é o problema para conseguir bater a chave. Porque se você bate a chave, ela vai desarmar de novo. Às vezes, ela não desarma. Mas, na maioria das vezes, existe um problema para o disjuntor desarmar. Que bom que você pensa assim, Júlio. Porque, às vezes, quando a gente fala as coisas aqui, as pessoas, às vezes, falam assim, É, esse cara está querendo me denegrir, sei lá o quê. E não é. Eu acho que aí vem a grande oportunidade de você falar. Porque eu estou traduzindo o sentimento das pessoas que são negras. Eu sou um deles, né? Então, quando eu trato sobre essa questão, por exemplo, que eu perguntei para você, eu trago aqui o sentimento das pessoas. O sentimento das pessoas é que a comunicação é truncada e demorada. Porque, poxa vida, por uma banana desarmada, demora cinco, seis horas, pô. É porque a comunicação entre eles, até chegar aqui, foi demorada. Essa é a sensação que tem. É, mas é uma comunicação muito rápida. É. Mas, se de um lado eu falo isso, de outro lado, você possibilita que vocês respondam por que é assim. Então, que bom que você vê nisso um benefício, inclusive, para vocês. Muito bem. Com essa chuvarada, pode acontecer mais esse tipo de coisa agora? Olha, normalmente a gente se prepara já para o período de chuva. Como a gente se prepara? A gente faz uma termografia na rede, as podas. Aqui no município a gente tem poucas podas, mas existem árvores hoje. Um dos maiores ofensores de falta de energia são as árvores. É árvore. É árvore. É árvore, ela toca na rede, no fio. Coloca em curto. Coloca em curto e aí desarma. Por isso que aí a gente tem que achar onde é o problema. É uma dessas opções aí que você disse, né? Da chave, da comunicação. A gente acha o problema, poda, somente livra, na realidade. Não faz a poda, mas livra ali a rede e aí bate a chave. Isso vocês são autorizados a fazer, por exemplo? Sim, sim. Mas é só o livramento que a gente faz. É, sem consultar meio ambiente nem nada. A gente tem autorização. Ah, então. É isso que eu ia dizer. Vocês têm autonomia para isso? Ok. Num momento de chuva mais forte, Júlio, assim, que pode implicar em vários pontos terem problemas, vocês têm unidade suficiente para atender, por exemplo, imediatamente a cada um desses casos? Ou tem que ser, vocês elegem lá uma prioridade e vai atendendo um a um devagar? Não, nós temos, normalmente a gente até aumenta o nosso quadro, né, nesse período. E o que acontece também é, existem prioridades de atendimento, né? A gente fala assim, hoje, um hospital, né, uma folha de energia coletiva, a saúde, né, e segurança. Então a gente pensa primeiro nessa situação para ir depois resolvendo os questionamentos depois. E mesmo sendo atendido fora daqui, as pessoas de fora saberão o que é prioridade ou não, sem conhecer aqui? Não, internamente, né, você disse? É, internamente. Dentro da CPFL existem essas questões. Eu estou imaginando aqui um temporal, né, em que são afetados vários pontos. Não, mas aí já é, já entra todo mundo mesmo, não tem como, se a gente pensar numa calamidade, aí não tem como pensar dessa forma, né, aí a gente já trata. Claro que vem primeiro a saúde, né, um hospital, por exemplo, você tenta voltar a primeira energia ali. Vamos lembrar aqui que em caso de hospital, por algum tempo, eles têm lá um sistema de geração lá e tal, para emergência, né, falar assim, porque às vezes a pessoa está internada ou pode se imaginar numa situação dessa. É, mas pelo período, né, a gente... Você está numa cirurgia lá, pode acabar a energia e vai parar tudo. Não, não, aí por um período lá eles têm geração e tal, calma. Né? Com certeza. Então, ele está em desespero, já pensou? O cara chegar na UTI e falar, eu vou... Inclusive, tivemos... Enche o pulmão de ar aí que eu vou trocar um fuzil, viu? É duro, né? Inclusive, Ederson, tivemos aqui o ano passado, né, na Santa Casa, trouxemos a CPFL, trouxe a energia automataica. Foi mesmo, nós mostramos a matéria. Foi muito bacana, isso, a gente quer agradecer até vocês aí. E é uma das situações também que a gente pensa e está muito próximo da comunidade. É, é isso mesmo. Ah, gente. No entanto, o maior número de ligações aí, os contatos que a gente recebeu das pessoas aqui, Júlio, nos últimos dias, trata mesmo sobre o fato de que eles dizem que não receberam a conta de energia elétrica esse mês em suas casas. Mas, se por isso, quando tiver uma segunda via ou algo assim, vai ter alguma multa por atraso? Olha, Ederson, a gente já detectou a situação, já, eu creio que entre, até no máximo segunda-feira, todos já vão estar com as contas. A CPFL já tem, a gente já fez essa análise aí, já está correndo para ter esse retorno referente a isso. Mas, eu entendo que hoje não é para existir essa cobrança, tá? Mas, a CPFL está analisando isso, as contas. Hoje, o cliente, a gente disponibilizou, até por conta da pandemia, nós disponibilizamos um acréscimo de demanda aí de opções de serviço no nosso aplicativo. Então, hoje fica muito fácil do cliente, pelo site, pelo aplicativo, tirar a sua segunda via. Claro que isso não justifica, mas é uma opção, né, que o cliente pode... Hoje, muita gente quer a conta mesmo, física, né? A gente sabe que ele precisa, mas... É, não é só por hábito, às vezes, a pessoa de idade, por exemplo, não sabe lidar com o aplicativo. Sim, mas é uma opção, né? A gente está trazendo aí uma opção. Hoje, o mundo está muito digitalizado e a CPFL está acompanhando. Mas, referente a isso, a gente está acompanhando de perto toda essa questão, tá? Isso, quero até tranquilizar a população, que nós estamos, particularmente eu, acompanhando de perto o que está acontecendo. Já, muitos já receberam suas contas, uma grande parte, e resolve, acho que, do março, a dar sábado ou até segunda. Tá, mas esses que receberam, fazem o quê? Pagam com multa? Não, vai pagar o valor normal da conta, né? Ah, ele vai pagar lá o normal. O banco vai receber? Vai receber. Não tem... Não tem o... Sem cobrar multa? Sem cobrar multa. E os demais que não receberam, o que fazem? Não, já estão recebendo. Ah, né? É, se não recebeu, às vezes ele pode ir no nosso credenciado. Se ele não quiser, ele tem a opção de tirar pelo site e a opção também pelo aplicativo. O aplicativo ali tem vários serviços, né? Se chegar depois a conta e ele pagou por site, ignora. Ignora. Já está quitado lá, pode ficar tranquilo. E os que não receberam ainda, devem receber, então, por esses dias. Até segunda-feira, já está resolvido. E ainda que chegue no dia já atrasado, ele não vai pagar a multa? Não, não. Tá. É, quedas de energia. Tem alguma dúvida ainda sobre essa questão das... Eu acho que das contas eram essas dúvidas, né? A população não tinha recebido a conta física na residência, como ele falou. Tem até segunda-feira, o pessoal que está ouvindo o jornal agora, presta atenção, até segunda-feira a conta pode chegar na sua residência. Mas, caso não, tem o 0800 da CPFL, dá para se orientar também, Daércio. Essa é a informação principal que a população pedia. A respeito das quedas aí que havia acontecido na semana passada, por acho que três ou quatro dias, né? Sempre no mesmo horário. Acho que ontem de madrugada também teve lá. Mas essa de madrugada, ele falou no começo, não foi só aqui não. Foi Matão e Araraquara, né, Júlio? Foi uma linha de transmissão da CETEP, que é um... A gente... Popular Linhão, né? Então, foi uma situação ali que não tem uma gestão nossa, que é a empresa, que é a CETEP, que faz essa transmissão. Ah, essa transmissão intermunicípios não é da CPFL. Essa não. Que é aquela... São essas torres grandes aí. Sim, que é o famoso Linhão, né? Todo mundo fala. Acho que foi uma queda de uns 10 minutos. Não, não. Não chegou a três minutos. Eu não sei porque eu estava dormindo. Eu só acordei porque quando volta a energia, tem lá um sistema de câmeras que avisa que está conectando com a internet outra vez, não sei o quê, e é uma japonesinha que fala lá dentro do aparelho, lá, e ela fala alto pra burro. Então, quando ela falou, estava conectando, não sei o quê, eu acordei e falei, vai. Então, acabou a energia, só por isso que eu sei. Mas ainda nesse quesito, o Júlio, na verdade, ele é consultor de negócios da CPFL, mas talvez isso é tão básico que talvez ele saiba responder. Nessas interrupções, e quando volta, por exemplo, e principalmente quando o caso daquele dia lá, muitas vezes e tal. Se queimar algum eletrodoméstico, qual é o procedimento do consumidor nessa hora? Se queimar, o consumidor pode entrar em contato via 0800, solicita uma análise da CPFL, e aí a gente verifica se houve algum problema, algum nexo causal da situação, aí tem o ressarcimento pro cliente. É? Tem. E ela tem que formalizar isso aí que... Isso, mas é muito tranquilo. Através 0800, o atendente, ele passa todos os passos, né? Pro cliente, ele também pode fazer isso pelo site também. Tá, vai precisar ter a nota fiscal do aparelho queimar? É, normalmente a nota fiscal, orçamento depois, né? Primeiro a gente faz toda uma análise aí, mas é muito tranquilo. Mas você chegou aí na casa, a pessoa, pra ver se... Se houver necessidade, sim. Sim. Numa situação mais simples, dá pra... É muito tranquilo, ele manda a documentação, e isso primeiro, após a análise, for concluída como procedente. É, ele manda o quê? Pela virtualmente ou na... Em algum... Ele pode mandar virtualmente, ou também se ele quiser mandar pra CPFL também, mas hoje tá muito virtualizado, né? O mundo. Então, ele pode entrar pelo site e anexar a documentação lá. Muita gente, quando acaba a energia, corre lá, desliga, tira da tomada as coisas, pra voltar a ligar só depois que a energia voltar e estiver firme. Faz algum sentido isso? Existe uma proteção hoje dentro, no padrão dele, né? Que é o disjuntor. Então, o disjuntor, ele protege a casa. Ele protege toda a rede interna do cliente. E depois, eu não lembro o ano, mas tem também o DPS, que é o dispositivo contra surto, que também é... Hoje ele é obrigatório. A partir de hoje, por exemplo, eu acho que uns dois anos atrás aí, não vou lembrar a data. Ah, quer dizer que quem construiu de lá pra cá, possivelmente tem isso. Além do disjuntor, já tem. Mas o disjuntor é suficiente pra preservar a volta da energia e pra não queimar um equipamento? Adequado, se ele estiver adequado, sim. Adequadamente, sim. Tá. É mais um comentário, porque tem gente que faz isso. Antigamente, minha mãe, quando dava a temporada, ela botava uma toalha na frente da televisão. Espelho, não era? Essa eu não lembro, não. É, mas é o tempo aqui. Então, você presta atenção, Júlio, que o tio aqui vai falar agora pra você como era. É, muitos deverão se lembrar aí dos costumes dos antigos, né? Quando tinha muita descarga elétrica na hora da chuva, eles botavam lá lençol nos espelhos. Adalberto, me olha como se não soubesse o que é isso. Olha, Adalberto. Você colocava lençol na penteadeira, rapaz, não tem o que? A penteadeira foi pra acabar agora, hein? Você botava lençol na penteadeira lá nos espelhos, rapaz, que eu sei. Eu lembro mais da penteadeira, sim. Penteia mesmo, então... Verdade, verdade. Mas, enfim, são alguns costumes aí, por isso que eu pergunto aí, né? Já vimos de tudo, né? Garrafa pet em cima da caixa de luz, então aí... E aí, Júlio? Eu acho que foi a maior babada da história, não é não? Eu olhava e não entendia, pra ser sincero. As pessoas... Pra quem não lembra, sei lá, enfim... Virou uma febre que... Eu acho que em todo lugar, né? No Brasil inteirinho, as pessoas pegavam garrafa pet de refrigerante, enchiam com água e colocavam em cima do relógio de luz. É, porque, segundo eles, parava o relógio. Uma meia dúzia, né? De garrafa. Pra marcar energia, né? Era uma meia dúzia de garrafa. Isso, é, enchia de garrafa pet. Olha cada maluquinha. Por isso que eu não estranho muito. Hoje eu vejo os malucos aí. Vocês estão vendo aí? Os fora da caixa. Mas, pelo jeito, eles sempre existiram, né? É, tem coisas aí absurdas, né? Desculpe aí quem fez isso um dia lá, né? Porque você, inclusive, vai se envergonhar tanto que nem vai reclamar, né? Falar, opa, aí vão saber que eu fiz isso. Mas tudo tem um sentido, né, Derson? Qual era o sentido de você colocar uma garrafa com água em cima da caixinha do medidor de luz? Ô, Júlio, vocês chegaram a descobrir como é que isso disseminou? Quem foi que lançou essa ideia, maluca? Não, não. Na realidade, não. Eu lembro, eu já tava na companhia nessa época, mas não, assim... E acreditaram. Já tinha redes sociais essas coisas naquela época. Já, já. As redes sociais foram boas pra um monte de coisa, mas reuniram em grupinhos, né? Em panelinhas. Porque as redes sociais hoje viraram panelinhas. Panelinha do não sei quem, panelinha do não sei quem, panelinha de tal coisa, panelinha de tal coisa. E as pessoas vivem naquele mundinho ali. E tá agradando, como eu disse na abertura do programa hoje, tá agradando. Porque ali está quem pensa igual. Você nem conta mais com a possibilidade de existir vida inteligente fora do grupinho teu, né? Não é verdade? O teu é só gente inteligente, nos outros só tem burro. Não é verdade? Nós estamos vivendo desse jeito, em panelinhas e tal. Mas esse não. Esse pegou pobre, rico, todo mundo. Não foi panelinha, não. Como é que isso disseminou? Põe uma garrafa d'água no relógio de luz que você vai economizar. Aquela vez que o Fantástico mostrou que o mar morto tá evaporando, lembra? Teve gente que correu em supermercado no outro dia pra comprar sal, pô. Pô, se o mar evaporar, o que mais vai ter é sal, caramba, né? Fizeram isso. Claro que nem todo mundo entrou nessa onda, mas muita gente comprou a ideia. Como tá fácil fazer os outros de besta, né? Por isso que prospera tanta fake news por aí, né? Bom, mas vamos voltar aqui no assunto que é a energia. Eu acho que com isso, pelo menos os temas que eu tinha aqui, a menos que você próprio queira falar alguma coisa a mais, Júlio, fica à vontade. O que nós queríamos era a mesma resposta a essas pessoas todas aí, não foram poucas, por essas razões já comentadas aí. Não, eu só queria agradecer, né? Agradecer ao Roberto. Não sei se o Roberto tem alguma pergunta. Não, na verdade é o seguinte, Júlio, conversando até... Eu queria aproveitar a sua oportunidade aqui, que você falasse, nesse tempo de chuva agora que a gente tá vivendo, quais os cuidados? Existem alguns cuidados que a CPFL gostaria de passar à população, ao consumidor? O que a gente deve fazer numa chuva muito forte, numa tempestade? Como que a gente deve se comportar dentro da residência perante a energia? É, hoje, não só na residência, mas até fora, né? Digamos que a pessoa tá dentro de um carro, né? É o melhor lugar pra estar hoje dentro do carro. Por quê, Júlio? Porque os pneus, eles são isolantes, né? Isolante. E é uma situação que te abriga melhor também. Claro, porque a gente tá falando de uma situação de uma chuva tranquila, a gente tá falando de uma inundação, porque aí já é uma outra situação que não cabe a nós. A gente tá falando de energia elétrica, né? Evitar lugares altos, né? Altos. Lugares altos, porque é onde o raio ele procura, né? Que é o lugar mais alto, por exemplo. Quanto mais alto de um pedaço de uma região, ele vai nele. É, perto de árvore, por exemplo, não é bom ficar... Nem pensar. Água. Torre de... Os leões mesmo que a gente tá falando também. Piscinas aí, tudo, viu? Evitar toda essa situação. Lembrando que a gente tá falando de uma situação de uma chuva tranquila, assim, né? Claro que... A gente, ultimamente, a nossa região... Aqui nós temos pego... A gente tá sendo pego de surpresa, né? Versão Pedro, digamos assim, de algumas chuvas aí muito fortes. É dentro da residência. É ficar muito tranquilo, né? A energia... Por exemplo, normalmente ela... Ela volta... Não tem problema nenhum de desligar os aparelhos, né? Tem toda uma questão de já saber... A CPFL já conhece, sabe a atenção do próprio cliente. Então não tem por que de desligar e voltar, porque ele já tem também a sua própria proteção, que é o... O disjuntor, né? O disjuntor. E basicamente é essa tratativa. A gente tem equipes a mais, né? Normalmente nesse período chuvoso. Nós aumentamos os quadros. Trabalhamos com a prevenção também antes. E é a poda de árvore, verificar a rede antecipadamente nesses períodos. E a gente trabalha 24 horas, né? Já pergunto pra você, na parte urbana pelo menos, né? Onde tem a rede de energia e tal. Existem pontos estratégicos de modo a cobrir uma cidade inteira para raios? Nos postes, alguma coisa assim. Tem na rede já. Na rede existe. Sim, mas... Por exemplo, você mora em uma parte mais alta. Com mais propensão a ter descaga elétrica ali. A própria rede vai funcionar como um para-raio? Sim, sim. Na rede tem. É? Isso. Então, significa que... Claro que o reforço, por exemplo, eu moro num prédio. Hoje, por lei, também precisa ter para que a gente já desça. Vem, porque normalmente ele é alto, né? Mas alto, mas já desce. Mas na rede a CPF também tem. O que predomina são casas, né? Então, mais baixas e tal. Essas casas estariam protegidas, então, em qualquer área de uma área urbana, em qualquer pedaço ali pela rede que já... Na rede existe proteção, porém o cliente também tem a proteção dele, né? Que é o dispositivo contra surto. Mas a da rede filtra tudo? Que cai por ali? Pode ser que filtre tudo. É isso que eu estou querendo dizer. Se passar alguma coisa na rede, ainda existe a proteção do cliente, que é o disjuntor e o DPS. Eu tenho muito medo de... Eu falo a verdade. Teve um dia atrás aí que eu fui tomar banho 11h30 da noite. Por quê? Porque na hora que eu ia tomar banho, estava um temporal danado e raio para cá e para lá e não sei o quê. Eu não entro embaixo de um chuveiro enquanto tiver trovão e raio, mas nem a pau. Por achar que ali no meu chuveiro chega até ali uma rede de energia... Posso ter errado, mas é dedução minha só e por isso eu nunca perguntei para ninguém. Mas faço isso, porque eu fiquei imaginando. Você tem um chuveiro aqui, em cima da minha cabeça. Até onde chega lá 220 de energia. E se essa água que eu estou tomando banho passa por uma resistência elétrica... E a água vem aqui na minha cabeça, aqui no meu corpo, meio metro depois... E sabendo que a água é um grande transmissor de energia, eu deduzi que não devia nessas horas de descarga elétrica as coisas ficarem embaixo de um chuveiro. Faz sentido isso? Tem gente que... Existe algumas premissas, né? Essa não é tão antiga não, tá? Essa aí eu também conheço. Mas é verdade isso? Mas... Faz sentido? A água é um condutor, mas se a gente hoje tiver um bom aterramento dentro da nossa casa e uma boa rede de energia, não tem problema. Você toma banho... Mas as casas têm aterramento. A questão é a hora que você... Aí eu concordo com você, a hora que você ligar o chuveiro, você trocar uma resistência... Tem muita gente hoje que ela não tem noção. A hora que ela vai trocar a resistência, ela troca com o chuveiro energizado. Maluco, né? Tem gente que faz. Pelo amor de Deus. O próprio chuveiro ali, aquele choquinho que a gente toma. É. Você não tem o aterramento certinho na casa. Tem muita casa hoje que não tem aterramento. Então, porque eu vejo na maioria das casas que você tem a tomada padrão do Brasil, tem três pinos. Mas nas tomadas você vai ver, lá só tem dois fios mesmo. Não tem um pino lá, o terceiro, do meio. É só pra adaptar a tomada que vem, né? Do aparelho. É. Mas o chuveiro vai ter depois lá? Será que ele tem? O chuveiro tem aquele verde, né? Então, mas ele tá ligado em qual terra? Em qual descargação? Não, o aterramento na casa, eu falo. Não é difícil. Porque ali, no chuveiro tem... Não sei se eu posso ir conversando aqui, não tem problema, tá? Tem os dois fios brancos, normalmente vem em um verde. Se eu não me engano, acho que é verde. Esse verde é o do aterramento. Só que dentro da sua instalação elétrica, da sua residência, ou apartamento, ele já tem isso. Aí você conecta no aterramento da casa. Porque se o restante da casa só tem dois fios nas tomadas, por exemplo, né? A gente fica imaginando que não tem o terceiro em lugar nenhum. Aí o chuveiro vem com três. O cara aterra onde lá? Então, nesse que eu falei pra você, no aterramento da casa. Ah. Agora, se a casa não tem, ele só adaptou, só trocou a frentinha ali. Entendi o que você quis dizer. Ele só trocou a frentinha e o fio mesmo lá atrás não tem. É. Só que ele tem que aterrar lá na frente, lá no pós-padrão dele. Tem que ter um aterramento lá. Quer dizer, de lá tem que vir um fio. Pra dentro da casa, que é o aterramento. Ele põe na terra. Que deveria estar em todas as tomadas, em todos os lugares dessa casa. Isso. Né? É que antigamente, né? A gente sabe que antigamente não tinha isso. Era dois fios que entravam dentro da residência, negativo e positivo. Por isso que eu tô perguntando. A maioria das casas não tem. O chuveiro vem com três fios. O negativo e o positivo e mais um terra, que é aquele fio menor, né? Um fio menor aí. Eu lembro que nessa época, esse fio menor, não sei se é o correto ou não, eles ligavam no terra. Tá? No terra, esse terceiro fio aí. Porque não tinha. Hoje tem, né? Hoje toda... Eu fiz ali... Mas predomina aqui, ou pelo menos é muito grande, o número de casas de um tempo que... Sim, bastante. Né? Por isso que eu perguntei sobre esse negócio do chuveiro aí. Esse fio era ligado assim, na época, o eletricista que fez, ele ligava ele no terra. Na parte terra da casa, quando tem só dois fios, tá? Pra não dar aquele choquinho, quando você pega na torneira ali. Pelo menos, sempre resolveu na minha residência aqui, que é a mais antiga. Poxa, eu não sabia que você mexia com força. Não. Adalberto. Não mexo com força, Adalberto. Nem entendo de força. São coisas que vão acontecendo no dia a dia, na vida da gente. A gente vai ficando experiente. Júlio, muito obrigado, viu, pela presença. O Marcos também, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Eu quero agradecer. Você, o Júlio, é um cara que, por longo tempo, a gente tinha muita dificuldade de encontrar alguém que falasse pela empresa aqui e tal, desde que o Júlio veio aqui em outras ocasiões e pra cá, sempre tem essa sua atenção e por ela eu agradeço, Júlio. Muito obrigado, viu? Ô, Darcy, eu agradeço você, Adalberto. Quando eu venho aqui pro jornal aqui, eu fico muito em casa, muito tranquilo. Até falei com o Darcy, é muito tranquilo vir aqui. E vocês nos recepcionam muito bem. Eu só quero lembrar, né, falar sobre segurança. O último tema aí, que a CPFL preza muito sobre segurança, né? Então, falar com o munícipe, com o pessoal que mora aqui na região, não só de Matão, mas pensar muito na segurança, hoje em dia, pra sair de casa, nesse período de chuva, pensar um pouco, repensar até no trânsito, muitas situações também que acontecem. Mas a gente coloca segurança em primeiro lugar, então, só queria relembrar isso e agradecer vocês, mais uma vez aí, por nos recepcionar e dar essa oportunidade de explicar pra população que acho que isso é o melhor. Vamos lembrar aí, só pra acrescentar aí, por fim, desculpa, de aqueles pontos mais expostos em que você se torna a pessoa mais alta dentro de um pedaço de uma área. E aí eu me lembrei, inclusive, de um... Você deve lembrar, Adalberto, há alguns anos, um pessoal de Matão que tava pescando aqui no Tietê. E aí a chuva, eles se recolhiam pra ir pro rancho, pra se abrigar no rancho e tal, e um deles foi pegar o guarda-sol, né, lembra? Lembro, lembro. Peguei o guarda-sol assim pra poder recolher e foi ali que veio a descarga. Então, muito cuidado. Quando você se torna um ponto alto... Lembrei do Rogério Senne, lembra? Quando ele era goleiro, tava treinando. Sim. No campo do Murumbi. Um gramado, você imagina, que era uma área ali considerável. E ele lá no meio, em pé. Ah, mas foi nele a descarga, né? Fala muito de você, se você não tiver uma outra alternativa, deitar ou algo assim. Não faz sentido isso. É que você acaba não virando o ponto, né? É, o ponto mais alto. Se você tá num lugar muito descampado, não há uma árvore, não dá nada ali que seja mais alta que você. Você deita, agacha, sei lá o quê, né? Sim. Faz sentido, então, isso? Faz, porque o raio procura o ponto mais alto, né? Não importa se é um metro mais alto... É, é a sorte. É. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cai sim. E numa proporção muito maior do que você ganhar na Mega Senna. Eu falei aqui outro dia, o cálculo dos matemáticos diz o seguinte. Que a possibilidade de cair um raio em você é de um milhão. É em um milhão. Mas que a possibilidade de você ganhar aquela Mega Senna da virada era de 55 milhões para um. Então... A diferença é grande. A possibilidade de você ficar rico é bem pequena, mas de cair um raio na tua cabeça já é maior. Então, cuidado. Não sai de casa. Agora duas vezes, aí já é muito. Muito demais, né? Muito bom. Obrigado, Júlio, mais uma vez. Bom dia, viu? Obrigado. Bom dia a todos. Valeu.